Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um blog, já começando na estrada, né? Estamos indo para a Praia do Forte, que fica em Cabo Frio, então já estamos no meio do caminho. E esse vídeo é a continuação do blog passado, que fomos conhecer o Forte de São Mateus. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar aqui no link para vocês, eu vou lá conferir. Então, vamos continuar com o vlog. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, já vou pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal. Então, bora curtir esse vídeo. Estamos passando aqui por São João, acho que o nome desse lago é Lago de São João, não tenho certeza. Então, é isso, gente. Eu mostrei aqui um pouquinho para vocês, porque é bem bonito esse espaço. Tem gente que vem e faz piquenique. Ainda não fiz isso, mas é muito agradável, bem bonito. Gente, acabamos de chegar aqui na Praia do Forte, aqui em Cabo Frio. Logo ali do lado tem o Forte de São Mateus, se vocês quiserem conferir direitinho, está no vídeo anterior a esse. Então, vamos passar a tarde aqui. E olha essa água, gente, transparente. Porém, estava bem gelada nesse dia. Olha os peixinhos aqui! Olha os peixinhos aqui! Gente, fiquei um pouquinho sentada lá. Agora eu resolvi entrar na água, porém, como eu disse para vocês antes, está bem gelada. Mas o corpo vai acostumando. E essa praia é bem rasinha, fica bastante tempo andando. E fica água no joelho, no máximo, na cintura lá. Pode ir bem longe, que ela é bem rasinha, muito boa. Eu gosto muito dessa praia. Tem que contar que a água é transparente, né? É bem limpinha, bem clarinha. E aí E aí E aí E aí Tchau. Na hora a onda quebrou bem em cima da minha irmã, então entrou água no olho dela e ficou lá dentro, tadinha, mas ficou tudo bem e ela não largou meu celular. Tchau. Tchau. Meu pai amado. Olha o outro aí, vai sopar a foto, né? Tchau. Olha só você, tá aqui que ele vai indo, ó. Tchau de olho. Olha! Tchau de olho. Tchau. Vem cá. Vou tentar afundar. Você afunda até a metade aqui junto. Você é doida. Tá? Vai. Vai de novo. Vai de novo. Você não fez nada? Você não fez nada? Fez? Você fez alguma coisa assim? Você tá muito perto também, Lu. Você tá muito perto também. Você tá muito perto também. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto